Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo de gameplay de Dying Lighting The Following Dando sequência aqui na nossa série, no vídeo anterior a gente fez toda uma sequência de missões pro Atila E eu tava já passando aquela ponte ali, indo embora, eu ia concluir outras missões E pediram pra eu voltar aqui e ver se tá tudo bem com o Atila Então vamos dar um confere no cara aqui E o que que aconteceu com ele Cadê? Será que o homem sumiu mesmo? Mas cadê a salinha dele? Não é no andar de baixo Então em cima Aqui, pô Ah, carta de Atila O que eu fiz independente de como acabar Vai dar a Madre uma resposta melhor para o que ela procura do que qualquer pesquisa na qual eu estive perdendo meu tempo Entenda Como um etnógrafo famoso eu vim para Haram por conta do convite da esposa do Coronel O Coronel, a Madre Essas são palavras ditas com grande reverência por aqui Mas pra mim, depois de um tempo tudo se tornou apenas Amir e Jasmine Um casamento feliz, se é que se pode dizer isso E foi pelo pedido dele que fiquei por aqui quando todo esse inferno começou Eu estava aqui quando ele voltou para resgatá-la Eu vi quando ele foi mordido e quando ele me pediu para ficar, eu fiz o que ele pediu Entendi que ele queria que acabasse com seu sofrimento Mas o caso não era esse Ele me deu algo que eu deveria entregar a ela Apenas se seu estado mental após essa tragédia não me preocupasse Mas nunca a vi novamente Me senti rejeitado Me senti abandonado e agora que estou prestes a morrer Não posso manter a promessa Ela ainda não concordaria em me ver Mas você Você é diferente, Caio Você tem uma chance de encontrá-la Não há outra opção pra mim Tenho que deixar o que o Coronel me deu em suas mãos, Caio Sei que quando a hora chegar Você vai tomar a decisão correta Lembre-se deste código, por favor 25198603 Me desculpe por qualquer erro que possa ter cometido Imploro seu perdão Atila H Rapaz, eu vou até anotar essa merda desse código Que vai que o jogo me sacaneia 25198603 Vou até deixar anotado isso aqui, mano Geralmente o personagem Ele grava, né? E você não precisa Esquivar com isso Agora eu vou te falar uma parada Mano, o que que esse véio tá arrumando, mano? E eu não entendi mais nada, cara Achei que fosse ser revelado alguma coisa Que só deixou tudo mais confuso Tô pedindo pra descer Eita O que que você fez, seu maluco? Atila, o que você fez? Ei, é o Kyle Crane Eu tô na casa do Atila Qual a situação do Atila, Crane? Fale Ele cortou a própria garganta Ele colocou a máscara e se suicidou Máscara? Que máscara? Uma máscara velha e vermelha Que encontrei no Templo do Sol Aquele idiota te usou, Crane O quê? Como? Pra encontrar essa máscara A gente sabe tudo sobre ela Essa não era a tarefa dele, Crane Atila estava com uma doença mortal Ele tinha um câncer devorando seu cérebro Ele deve ter se convencido Que se botasse a máscara E cortasse a própria garganta O Deus do Sol iria se manifestar E possuir seu corpo Mas... Por quê? Por que ele botaria isso na cabeça? E ele irá passar pelos portões da morte Para que a nova vida possa retornar com ele Atila interpretou essa passagem como um suicídio Um erro que custou sua vida Pegue a máscara E tente encontrar o livro Que Atila estava escrevendo pra nós Leve-os até Jazir E vamos cuidar do resto das coisas Mano É isso que me chateia Tem hora no Dying Light Que é muita missão de vai e vem E no fim não dá fruto nenhum Não dá nada, sabe? Não conclui nada É, eu vou te falar, cara Tem umas coisas aqui Que não dá pra entender, mano É meio absurdo As coisas aqui, velho Mapa dos altares ocultos O destino do tolo Cara Na moral, velho Aí você fica naquela Será que a missão que eu vou fazer agora Vai valer de alguma coisa? Ou é só mais uma enrolação Que não vai ter, sabe? Desfecho nenhum É isso que me deixa puto, cara Tá Leve o livro e a máscara pra Jazir Vamos lá, né? Caraca, velho Vou pegar a estrada da ponte Depois seguir a... Trilho Trilho? Não Não, não, não Posso passar por cima Pela cidadezinha Beira-mar ali Cara Mas fazer o que, né? É... Eu não comentei no início do vídeo, pessoal Mas eu acho Que a gente já tá na reta final, tá? Acho que estamos na reta final Partiu Bora lá E o mais rapidinho possível Gente, desculpa Foi mal Foi mal Nem vi que tava tendo treta ali Metei o pé aqui E ver o que vai acontecer, cara Eita A carga caiu aqui Nossa, você tancou um giro de 12 Que isso? Ah, nem vou pegar os itens aí Tudo ruim Pera aí A estradinha logo aqui Nossa, mas você rodou bonito agora, hein, carrinho Mara, dessa Pitano Ah, tô ligado Os baús secretos lá Mas não esquece Não vou nem olhar isso agora Zumbi bomba Só pra Atrapalhar minha vida Só seguir reto aqui Pera aí Minha vida tá muito baixa Precisamos abastecer o bugzinho aqui Nosso carro Bora Ó, vocês viram que ele já tá bem mais da hora, né Bem mais equipado Já tá virando um bug Antes era só a gaiolinha Tinha nada demais Nossa, cara Eu não acredito nisso Peguei a estrada errada Por cima Vamos voltar É ali, ó Isso Ali vai pra cidade A rua é trancada Não tem como entrar com Com um carro dentro da cidade Pô, eu queria muito que no Dying Light 2 Tivesse como, sei lá Você pilotar um caminhão Um tanque Mas não um tanque Pra ficar atirando Bala de canhão É... Sabe, bala de tanque Eu falo, sei lá Um... Um... Um veículo Preparado pro apocalipse Sabe, um veículo abandonado Esse cara vai lá e Deixa ele blindado Fortalece ele De modo que você consiga Andar, né Pela cidade afora Sem muita dor de cabeça Cara, a gente Pega uma trilha aqui Assim, ó Nossa Bombinha ali Vamos só seguir a estrada de terra Aqui agora Até chegar na fazenda Isso E bora Aí a gente chega lá No cara Não, esquece Nem vou Eu não vou não Esses caras são muito malucos Eles me chamam Para as missões Não usará nada a ver Beleza Tem mais missões aqui Não vou pegar mais nada Vamos esperar Para ver se os caras Entram em contato Falar com os irmãos Não, velho Me dá uma missão principal Por favor Olha Olha Sumiu aqui A missão principal Vamos esperar um pouquinho Vamos Vamos Vai ser eu cair na estrada Eles vão me chamar Para a missão Deixa eu conversar com ele De novo Aqui Não dá para conversar Vamos Por que que não aparece mais missão Cara Deixa eu mudar meu traje Deixa eu ver o traje Do acólito Vender minha Minha tralha aqui Primeiro Vende tudo Beleza Rifle militar Pode vender tudo Cara Vou vender essa pistola É a vendeta também Não Não estou usando Caramba Só está marcando Uma missão Aqui para ele Aceitar Eu tenho que perguntar Por que você quer fígados De fugitivos Aqueles fugitivos Nojentos Eles continuam Violando as sepulturas De nossos entes queridos Eles devoram corpos Que deviam estar Descansando em paz Tá bom Mas Os fígados Pelo amor de Deus Não te ensinam nada Na cidade não É por causa do cheiro Dá para usar mais Da mesma espécie São os ferúferosmo Feromônios? Isso Foi o que eu disse Será que Você podia usar Para afastá-los? Isso que eu quis dizer Você aprende rápido Garoto Tá Então esses fugitivos São atraídos Por corpos frescos Que vocês expõem ao vento Sim Se você vir um fugitivo Atropelhe ele Com seu carro Ok? Isso seria ótimo E lembre-se Dos fígados Mano Tô começando A achar Que Que não tem Missão principal Cara Jazir Não tem medo Que esses bandidos Que invadiram A fazenda do Erkan Façam de vocês O próximo alvo Aqui podemos lidar Com eles Mas não somos soldados Não vou mandar gente Para morrer lá fora Bom Seu conjunto de habilidades Pode ser útil Nesse caso Converse com a Esg Ela vai te explicar O tipo de escória Com que estamos lidando E Tente encontrar O Polat também Ele trabalhava Na fazenda de Erkan Talvez ele também Tenha algo útil A te dizer Tá Você recolheu Lázaro Cara Deixa eu sair aqui Só para ver Se os caras vão entrar Em contato comigo Para o rádio Aí Eu vou dar uma olhada Sabemos que é um grande risco Mas talvez Essa seja a nossa última chance De encontrar O que estamos procurando Tá Cadê minha mochila Traje Roupas 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 Cadê? Traje De um acólito Aliado Estrangeiro É muito estranha Essa roupa aqui Ok Vamos ficar com essa roupinha Porque ele não influencia Em nada Vá até o celeiro Só conferindo Missão Missão principal Finalmente Nossa Cara É lá na PQP Deixa eu arrumar Deixa eu arrumar Esse carro aqui Ah Preciso de parafuso Pronto Pronto Tá bom Praticamente arrumado Pegar a estrada Aqui E vamos lá Cara Só conferindo 90% Da história Completa Cara Tem chance De A gente já está indo Para a missão Final Não tem mais O que render Aqui Do contrário Vai ser só o jogo Enrolando mais Entendeu Só isso Cara Tem uma rampa Aqui Eu salto Para cá Segui a trilha E a gente vai para a esquerda Lá na frente Zumbi Bomba A gente vira aqui Lá na frente A gente pega a ponte Eu estou começando a ficar assim Mais safro Com esse mapa Ih Tem zumbi bomba aqui 400 zumbi atropelado Vou dar uma olhada aqui Seguindo a principal Até lá embaixo Cara Eu acho que a gente está indo Na fábrica Agora Lembra que eu comentei Que tinha uma indústria Ali na frente Eu acho que a gente está indo Para lá Agora E estou mesmo Só parece ser um pouco Mais à frente Aqui O que ele falou O verdadeiro vírus A planta dos caras Do Rice O que ele falou Ela precisava de uma outra arma sem CA-12 Ela é muito lenta O que é que é isso? E aí Tchete, tchete! Tchete! Está em cima. Por que eu vou subir aqui? Nossa. Tem um cara aqui embaixo ainda. Tem um cara aqui embaixo. Tem um cara aqui embaixo. Encontrar o irmão Puta merda Orkan? Caio É você? Sim Vou tentar te ajudar Não Apenas escute Eles estão nos seguindo Queria a cura Não sabia como abrir Então Perguntei sobre a madre Eu não disse nada a eles Não fala, poupa sua energia Vou te tirar daqui Faraó Faraó Caralho Que merda É o Crane Os bandidos realmente estavam no celeiro E o Orkan também Eles o capturaram e o torturaram Que o Deus do Sol aceite sua alma Ele disse algo a eles? Eu não sei, ele disse que não Ele tentou me dizer algo sobre a cura Eu acho que eles não sabiam como abrir Então ainda resta um pouco Mesmo que tenham derramado um monte no campo Mas faz ideia de onde eles podem ter ido O Orkan falou alguma coisa sobre o farol Eu vou dar uma olhada Obrigado, irmão Se encontrar os frascos Nos avise imediatamente Você vai levar diretamente para a madre Cara, é agora, mano A gente vai Ai A gente vai Recuperar as paradas lá no farol É isso que eu não aguento Cara, eu vou ter que atravessar meio mundo agora de coisa E depois ter que atravessar meio mundo de novo Para levar as coisas lá para a madre Essa que é a parte foda Ah, vamos lá, né Fazer o que? Nossa Me deixou um cara vivo para trás ainda Vou dar uma olhada no mapa aqui Seguir pela principal E virar à direita Depois da ponte Posso manter aqui Tudo certo A única parte chata A única parte chata é isso Porque A Lina Mano, e tipo Essa parada nem é a cura Tá ligado? Isso Isso ainda vai dar alguma zica ainda, velho Ai, caceta Bora Finalmente cheguei no farol, cara Tava um tempão já tentando Estudando, olhando, vendo Como seria possível chegar aqui Olha só, tem até uma Uma casinha segura aqui Claro que não seria tão óbvio assim Dá aquela adiantada com Nossa, mano Se solta Isso Não Peraí Isso, meu filho O que você está fazendo? Cara, isso aqui Isso aqui Não, entra Entra aí Nento Nossa Deixa eu descer Disse aqui, cara Tem que ter um outro jeito Isso, cara Até bem mais simples Bem mais simples Não dá pra passar por essa porta Não dá pra passar por essa porta Entrar aquela hora Só que ele não entrou Achei que não Sei lá Não pudesse Não tivesse como Você está prestes a entrar no final de The Fallen Essa parte do game É jogada no modo individual Cara Mete bronca Vamos lá É você É você Caralho Eu quase te matei Sim, sou eu Vai, agora me solta Foi você Você está trabalhando com os bandidos do Rice Onde está, filho da puta Onde está a cura? Por quê? Você está maluco? Não Brinquem comigo, Gun Onde está? Cara, olha Só vivo por aqui Eu não sei nada desse negócio De trabalhar com bandidos Chefe, está aí Ei, pode me ouvir É, quem está falando? Chefe, aí estão os fones Ok, escute Hacking e o grupo dele estão indo atrás da madre Mas algum miserável detonou o conselheiro E temos de encontrá-lo Estamos no estábulo Está vivo? Não vai precisar Só fique de olho na sacada Espera aí Mas que porra, chefe Eu sei que exagerei Exagerei demais Mas eles me forçaram Foi culpa deles É o Green O Green está lá O grupo de Hacker Para onde estão indo? Me diga Para a barragem O sacerdote disse que a entrada Fica na barragem Por favor Que isso? Que isso? Acabem com ele Vamos, agora Não, 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 não Encontre ele Quero ver o corpo do meu tiro Quero ver o corpo do meu tiro O cara morreu Tem que pegar aqui Pegue os frascos E os frascos? Ah, aqui Nossa, minha vida Beleza Acho que peguei tudo Derrote os bandidos Tem mais um É, pode pegar esse jipinho aqui deles É, queime no inferno Ah, não Aqui é o Crane Na escuta Os frascos já eram Consegui salvar apenas alguns Os caras do Rise Estão indo atrás de vocês Estão ouvindo? Crane Venha Rápido Alô Merda É melhor Não dá para reparar E agora Para qual fim de mundo A gente tem que ir Lá na represa Só pedir Pegar o contorno Aqui E seguir pela principal Lá na frente Eu olho o mapa Vambora Caramba, mano Que zona Que virou isso aqui Mas tem tempo Olha isso Sai da frente, maluco Só conferir o mapa aqui Ficar pela principal Não entrar pela ponte Só descer Descer reto Minha vida está baixíssima, cara Só vamos Sem Distrair com nada Não sei que ideia Desse zumbi De pular na frente Do Massa O T Bora O O carro está começando A dar aquelas Zigzeira dele, né Nossa, mano Olha o jeito que é a ré Desse carro Meu Deus Ó a bombinha Chegando ali Sai fora Cara, eu acho que é só Seguir aqui nessa Estradinha aqui mesmo Uns 3 minutos ainda Pera aí Hum Cara, acho que é aqui mesmo Porra Ah, depois daí Aguenta aí Depois que eu zerar o jogo Eu volto aí pra te ajudar Opa Pra cá Nossa Que tanto zumbi Comecei a me perder aqui Nossa Dava pra ter Pulado de carro Aqui dentro Cara É isso, né Subi Bora Legal Legal que tá chovendo, né Dá mais emoção ainda Caraca, velho Andando na beiradinha Me encontrem a madre Vamos Ai, ai Ai, ai Não posso ir Nem merda Puta merda E aí Tem alguém aí Irmão Mais luta Mais morte Não posso deixar isso acontecer de novo Não vou É você Onde estão os sem rosto O que tá acontecendo comigo Porque eu ouço a sua voz na minha cabeça Crianças do sol, Cairo Elas não eram nada antes do surto Apenas uma tradição meio esquecida Uma fé antiga muito estível Mano Eu não consigo correr, tá, pessoal Por isso que eu tô andando devagarinho Assim Eu tô sem os meus itens? Não Tô com os meus itens Levou um tempo até que eu lembrasse que meu marido não fumava Olhei dentro da cigarreira Tinha um mapa Uma chave e uma anotação com números O que nos trouxe até aqui Os que estavam saudáveis tentaram ligar a energia de volta O restante de nós foi procurar por remédios Inutilmente Mano, que parada sinistra O que é que tá pegando aqui? Ó, tem alguém lá na frente Encontramos um recipiente fechado Lembro do gosto Acre Amargo como sangue Pode ter sido sangue Deixa eu ver meus pontos Porque vai que eu preciso Não, aqui nada Aqui também nada Nada que vai me ajudar agora Mano Crane Crane, Crane Olha a mão dessa mulher Crane É minha Fico cheia de um amor Que você jamais poderia imaginar Mas na escuridão Minha nova natureza Me domina Instintiva Letal No escuro Com uma paixão cruel Eu parti as minhas crianças Em pedaços Mas eu jurei A mim mesma Que seria A madre que eles realmente merecem E agora Você filho Caio E tudo indica que você é quem eu estava esperando Está na profecia, Caio Então será revelado um homem Que através de um ato de sacrifício final Deve aceitar a misericórdia da luz Não! E o Deus do Sol será revelado através dele E através dele, ele fará Eu só preciso do remédio para salvar meus amigos Olhem bem para mim Não há remédio Quer que a humanidade se transforme no que eu sou? Ouça minha voz É uma bela evolução de fato? Mentes e almas conectadas em uma ligação telepática Que poético! Olhe para mim E então a escuridão virá E então? Mais mortes? Mais assassinatos? Você pode se esconder dos outros Mas quem esconderia os outros de você? Mas não temos que beber Somente com a fumaça Não importa Apenas ouça Você esteve respirando a fumaça Vai demorar mais tempo Mas você se transformará em um monstro como eu Não! Espera! Escuta! Se tu fez um sistema de segurança em seu experimento Toda essa região pode ser purificada A questão é Você está preparado para sacrificar milhares de vidas, Kylo? Incluindo a sua? O que? O sacrifício é a única saída Droga Tudo bem, estou ouvindo Não quero fazer parte dessa merda Me deixe pegar os frascos e sair Ai, cara O sacrifício é a única saída Pelo que eu entendi Ela vai matar todo mundo Porque senão todo mundo que respirou do gás Vai virar um bicho igual ela Que é um viral consciente Pelo que eu estou entendendo Caralho, velho E agora? Não quero fazer parte dessa merda Me deixe pegar os frascos E sair Vai pegar os frascos Para que, ô, Kylo? Não vai resolver nada O sacrifício é a única saída Mano Mano Cara, eu não sei qual que é a decisão certa Não sei, não sei mesmo O sacrifício é a única saída Não quero fazer parte dessa merda Me deixe pegar os frascos e sair Cara, eu vou pegar os frascos e sair Mas... Tá maluca? Eu não vou jogar seu joguinho de Deus do Sol Não quero fazer parte dessa merda Me deixa pegar os frascos e ir embora Talvez você entenda quando vir com os meus olhos Quanto narcisismo Você? O próprio Deus do Sol? Vou te mostrar quem você realmente é Ai, merda! Seu monstro desgraçado Eu posso não ser mais humana Mas meu amor pela humanidade me preenche Um amor que você desafia E você sabe que um amor não correspondido se transforma em ódio Um ódio que você vai suportar, Kylo Cray Eu vou fazer você pagar por todos os problemas de salão Ah, cara Os gases são fortes é que, não são? Eles penetram a pedra Os ursos O cérebro Eu ouço seus pensamentos, Kylo Seu medo Eu vou te pegar Eu sou filha da puta Tem contas Tem contas Eu não tô enfrentando ela, né? Eu tô enfrentando uma horda Os ursos Eles estão bem mais fraquinhos aqui, né? Eles não morrem com Um... É Eu não conheço u O que é isso? Está acontecendo Não, não Mais rápido do que eu pensei Por que está acontecendo comigo? E você verá Você mesmo Você vai morrer Devastado Lá falecendo sozinho Por minhas mãos Caralho, está brigando De soco Tem como usar bandagem? Não tem como Minha vida está enchendo Por favor Não Ai caramba Só desviar Dela Ela segue um Certo padrão de ataque Mano É muito doido Lutar desse jeito Minha vida está regenerando Provavelmente Por conta de Minhas habilidades mesmo Da árvore de habilidade Não tem nada a ver com A transformação Aqui em si não Dá um combo de surra Aqui agora O Madre Nossa Só corre Isso Recupera a vida Isso Não dá para jogar com ele em mim Aquele combo Ela está mais apelando agora No finalzinho Foi Foi Caralho Antes disso Eu te mato Puta Caralho Sofre os meus amigos Daí você pode Apoderecer no inferno Boa 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 Mano... Lina... Lina... Eu tô voltando com o remédio. Nós vamos poder... Vamos poder salvar todo mundo. Diga... Diga ao Kenden... Que ele tem todo o tempo... Todo o tempo do mundo agora. Não... Diga a ele que... Diga a ele que... Nós temos uma nova pista. Uma melhor. Mano... Que que tá acontecendo, velho? Onde... Onde estou? O quê? Civilização? Oi... Tá na hora de voltar pra casa. Isso é fora de Haran. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mano, Carl Crane virou um volátil, mano. Ah, se puder, velho. Caralho, velho. Ai, mano. O que que... O que que aconteceria se fosse o outro final, cara? Tipo, vou fazer uma breve análise aqui. Tipo, cara, eu curti, tá, o The Following, mas, sei lá, achei uma história meio arrastada, meio sem pena em cabeça. Ela não faz tão sentido como a história principal de Dying Light. E... Cara, é sério que os desenvolvedores quiseram levar a história por esse lado, cara? Para transformar a Caio Crane num volátil? Eu vou dar um continuar aqui. Vou pular os créditos. Sei lá. Deixa eu continuar aqui. Vou continuar. Sem evento. Queria ver se... Queria ver como... Eu queria ver como o que seria o outro final. Eu vim aqui. Missões. Conquista. A empolgação. Queimando o pneu. É... Aparentemente não tem como... Reprisar aquele final. Aparentemente não tem como. Altar. Caraca, velho. Tô muito confuso agora, velho. Pessoal. Vou fazer o seguinte. Vou me despedir de vocês aqui. Bater um papinho rápido. E... Se eu achar na internet um vídeo de como seria o final alternativo. Eu... Eu vou editar e colocar ele no final aqui. Mas aí eu tenho que ver toda aquela questão de poder pegar vídeo de outra pessoa. Eu vou tentar achar uma gameplay livre. Tá? Sabe? Seria em comentários. Editar e colocar. E... Ver como que seria a possibilidade de eu estar emendando aqui no finalzinho do vídeo. É... Como seria o final alternativo. Beleza? Se eu não colocar. É porque ou eu não achei. Ou eu achei. E a pessoa não liberou o vídeo. Ou a pessoa tá... Sei lá. Meio que correndo risco. Então eu vou ficar correndo risco de levar um strike. Porque peguei o vídeo de outra pessoa. Mas... Vocês vão ver aí no finalzinho. No mais é isso. Eu achei... Eu achei legal o gameplay. Eu gostei dessa série. Gostei desse The Following. Só achei meio arrastado. Tem que... Faz aquilo. Faz aquilo. É muito leve trás. Entendeu? A parte chata. O carro. Tem hora que ele tá bom. Tem hora que ele tá ruim. É... É um mix de sentimentos aí em relação ao game. É... Eu tô um pouco chateado com o destino que Dying Light levou. Porque, cara... São muitos anos desde o lançamento de Dying Light. Agora, dia 4 de fevereiro, vai tá saindo Dying Light 2. E... Tipo, cara. Eles não vão aproveitar nada da história do 1 pro 2. É um salto de tempo muito grande. Não tô falando de desenvolvimento. Tô falando de lore. De lore. De dentro da história do jogo. Da história do 1 até o que tá acontecendo no 2. São muitos anos, cara. De intervalo de um tempo pro outro. E eu tô aqui nessa. Eu tô aqui pensando. Poxa. Será que não vai ter referência? Não... O Kyle Crane morreu? Virou bicho? Virou volátil? Tipo... Porra. Eu... Sei lá. Vamos supor que tem como encontrar com ele lá no Dying Light 2. Eu vou encontrar com ele se transformado? Tipo, que merda. Tá ligado? Enfim, guys. Tô meio em choque. Mas é isso. É... Como eu disse. Se eu conseguir encontrar na internet. Ou... Eu tento... Vou pesquisar. Ver se tem como eu mesmo dentro do meu jogo. Achar o episódio... Pelo menos aquela cena final. De como seria o final ali. Entendeu? É... Logo após a batalha. Ver se mudaria alguma coisa. E aí eu edito e coloco no final aqui pra vocês. No mais é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Todo mundo que deixou like. Todo mundo que comentou ao longo da série. Mesmo os inscritos aqui falando que... Ó, eu gosto só dos seus vídeos de Skyrim. Mas eu vou vir aqui e deixar um like. Um comentário. Só pra dar aquele apoio. Muito obrigado a você que... É... Mesmo não sendo o teu game favorito. Ou o seu tipo de jogo que lhe atrai aqui no canal. Pra estar assistindo. Mas mesmo assim teve muita gente que acabou dando o apoio. Fico muito feliz com isso. Muito obrigado a todos. Beleza? Então, pessoal. É isso. Se possível, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Se você é novo aqui no canal. Caiu de paraquedas aqui. E não é inscrito ainda. Se inscreve aí. Forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. E até mais. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto